Olá, todo mundo! Como você está hoje? Pessoal, vamos cantar a música de Hello? Vamos! Pessoal, vamos cantar a música de Hello? Muito bom! Boa trabalho! Esse é o número 1. Pessoal, pode fazer um, assim, um, e repetir um, 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 um. Muito bom! O número 1. Boa trabalho! Então, hoje, vamos precisar de uma música. Olha, olha essa música. Esse é uma música. E nós vamos fazer um número 1 com esse choc. Sim, vamos! Vamos fazer um número 1. Vamos! Vamos! E agora, vamos fazer um número 1. Vamos! Vamos! E agora, vamos decorar. Vamos colorar ou vamos fazer um número 1. Vamos! 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 E agora, vamos fazer um número 1. So, guys, did you like to make our number 1 with the choc? Yes? Very good! Great, guys! Good job! So, make your number 1, color it a lot, then take a picture and send it to me, so I can see your number 1, alright? Very good, good job! So, now that we've talked about the number 1, and we made a beautiful number 1 with the choc, it's time to say bye-bye. So, let's sing the bye-bye song. Come on! Bye-bye, goodbye Bye-bye, goodbye Bye-bye, bye-bye, goodbye I can clap my hands I can stamp my feet I can clap my hands I can stamp my feet Bye-bye, goodbye Bye-bye, goodbye Bye-bye, bye-bye, goodbye Bye-bye, 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 goodbye Bye-bye, bye-bye, goodbye Bye-bye, everyone.